Olá, ilustríssimos amigos, amigas e segredores do canal Relíquias Históricas. Você tem, já viu alguém que tem essas moedas de R$ 0,25 da República? Isso mesmo, tem moedas raras de R$ 0,05 da República, no caso essa aqui de R$ 1.898. Uma das moedas mais colecionadas, moedas cunhadas, entre R$ 1.896 e R$ 1.942. Sei que tem gente já pensando assim, que moeda é essa que eu nunca vi, moeda de R$ 1.896 a R$ 1.942. Isso mesmo, são moedas super colecionadas e tem moedinha aí que a quantidade de tiragem é bem abaixo de um milhão de peças, moedas super valiosas. Antes queria agradecer meus quase 160 mil inscritos, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists. E lembrar que quem quiser participar, quiser ganhar uma lembrancinha do canal, é uma marca de 160 mil inscritos. É só participar, se inscrever, assistir os vídeos até o final, ok? Quanto mais tempo de visualização, melhor tanto para vocês como para mim e para o canal. Quer dizer, para a plataforma também, claro. E os 100 primeiros colocados, em horas assistidas, que vai ser daí que vai tirar os 10 primeiros colocados, para ficar bem justo, tá pessoal? Então eu falei que essas moedas de R$ 1.896 a R$ 1.942. Essas moedas vão estar altas a partir desse momento. O que aconteceu hoje? Argentina campeã mundial de futebol, tricampeã mundial de futebol. Então, em homenagem aos hermanos, eu estou mostrando que uma das suas moedinhas mais colecionadas, moedinha de R$ 0,05, tá? Essa minha aqui de R$ 1.898, tá? Uma pecinha bem rara, vou mostrar quantas tiras dessas moedas, vou tentar passar desde R$ 1.896 até R$ 1.842. Essa aqui é de que ano? R$ 1.937. Então eu tenho aqui uma de R$ 1.898 e a moeda de R$ 1.897. São moedas de cupro-níquel. Muitas já se perderam aí, mundo afora, né? Muitas se perderam. Então vamos aqui, o catálogo internacional de moedas, vou mostrar quantas tiras dessas moedas. Você tem uma aí qualquer, não sei qual ano que você tem, né? Então fiquem ligados quem tiver essa moedinha aí. E quem não tiver também fica ligado também, que é bom, é interessante você saber, saber que tem um vídeo com a quantia de tiras das moedas argentina, ok? Aqui é o único canal que mostra isso, a quantia de tiras das moedas internacionais de qualquer país. Todos os meus vídeos de um ano pra cá, que eu passei a ter acesso no catálogo internacional, eu tenho a quantidade de tiras das moedas, de qualquer moeda do mundo, ok? Então vamos aqui, a Argentina, R$ 0,05,1896 a R$ 1.942. Então tá aqui, R$ 1.896, R$ 0,05,00 a Argentina até R$ 1.942. Circulação, peso argentino, corpo níquel, serrilhado, redonda, padrão moeda, pequenininha, tá? Peso 2 gramas, diâmetro 17,3 milímetros. Então vamos aqui, ó, começando pela de R$ 1.896,00, quantia de tiragem, ó, tudo tiragem baixa, tá? Nenhuma aí passa dos R$ 5.000.000, a minha de R$ 1.898,00 a R$ 2.661.000. Então tudo moedas bem acima de R$ 200,00, tá? Tá vendo devagarzinho, vai ter moedas com menos de um milhão de peças. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aí aumentou um pouquinho, né, de 1920 até 1924 aumentou um pouco a tiragem. 25 começa a cair, 26, 27, aqui continuando, 26, 27. A de 29, a tiragem é alta, acho que é a única que passou. Os 10 milhões, a de 37, ó, a de 31. Mais baixa a tiragem, a que a gente vê a moedinha de 1931, tá vendo aqui? Apenas 506 mil peças de 1931. É a moeda aí que vale mais de entre 500 e 800 reais, mais ou menos. De 31, de 38 passou de 10 milhões. De 1941 também baixa, ó, baixou de um milhão. Tá, vale em torno aí de 300 a 500 reais, mas a mais valiosa, essa aqui de 1931. Então é uma moeda super colicionada. Todos os anos aí não tem, praticamente não tem moeda dessa aí por menos de... Só que passa de 10 milhões de peças, né? Passa de 10 milhões de peças aí, essa de 29, aí baixa de 100 reais. Mas a maioria vale no mínimo 100 reais cada moedinha dessa aqui. Ok? O destaque pra cima de 1931 é apenas 506 mil peças e é de 1941 apenas 951 mil peças. E aí como a Argentina foi campeã do mundo de futebol, hoje 2022, né? Tricampeã mundial de futebol, foi campeã em 1978, onde a Copa se realizou na Argentina, né? Aquele famoso time de o Pijol, Alguém, Tarantini, Passarela, Mário Kempis. Foi incrível aquela seleção de 78, depois tivemos de 86 com o Maradona, né? Em 1931, no México. E agora com o Leonel Messi. E pra quem não sabe também, eu queria lembrar, sou saudosista, eu acompanho isso. Muitos argentinos vão gostar disso. A Argentina realizou jogos pan-americanos em seu país de 1951, no tempo da Evita Perón e Juan Carlos Perón. Eles organizaram isso aí. Eu vou mostrar pra vocês o quadro de medalha naquela época, que é o orgulho também da Argentina. O quadro de medalha dos jogos pan-americanos de 1951. Pessoal, olha aqui, ó. Então, ó. É o orgulho argentino. A Argentina ficou em primeiro lugar na frente dos Estados Unidos, com 68 medalhas de ouro, 44 de prata, 38 de bronze. Total de 150 medalhas. Estados Unidos ficou em segundo, Chile em terceiro, Cuba em quarto. O Brasil ficou em quinto lugar. Então, Argentina. Jogos pan-americanos de 1951. Jogos americanos começou a 25 de fevereiro a 9 de março de 1951, tá? 21 países participaram, né? 2.513 atletas disputaram durante 13 dias. Jogos pan-americanos de Buenos Aires, 1951. Pra que não saia Buenos Aires, a capital da Argentina, tá, pessoal? Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, los hermanos! Foi incrível. Felicitação ao povo e a toda a población argentina. Obrigado.